Acabei com o meu casamento após uma brincadeira, virei uma piada. Eu fiz uma brincadeira inocente durante a cerimônia de casamento que acabou sendo levada a sério, resultando no cancelamento imediato da cerimônia. Quando o juiz perguntou ao Vanildo se ele aceitava se casar comigo por livre e espontânea vontade, achei que seria engraçado fazer uma pequena pausa dramática e brincar com ele. Então, eu sorri e disse um retumbante, não. Eu queria provocar um riso nervoso, aliviar a tensão e, em seguida, afirmar que estava apenas brincando. No entanto, as coisas não saíram conforme o planejado. O juiz ficou completamente sério, sem dar qualquer sinal de que estava interpretando a minha brincadeira. Ele me repreendeu severamente, explicando que não era algo para se levar na brincadeira, que era um momento sério e solene. Fiquei em choque e meus esforços para explicar que era apenas uma piada foram em vão. O constrangimento tomou conta de mim quando percebi que a cerimônia estava sendo cancelada ali mesmo, naquele momento. Não houve chance de recuperação. Eu me senti péssima por interromper o sonho de casamento do Vanildo e desapontar todos os presentes. Os olhares de descrença e incredulidade dos convidados me atingiram como flechas. Os padrinhos, que estavam todos tão felizes e animados, agora me encaravam com perplexidade. Segundo o Código Civil, a cerimônia não poderá ser remarcada para o mesmo dia. Espero que, com o tempo, possamos superar essa experiência constrangedora.